Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje plantando algumas mudinhas, fazendo algumas mudinhas, plantando algumas plantinhas, mostrando as sementes, algumas mudinhas em cima da nossa mesa de trabalho, que tá uma bagunça. Mas, né, onde mexe com terra, com planta, é assim mesmo, né? Não dá pra ficar organizada em tempo todo, não. Aí, algumas mostrando algumas mudinhas que nós fizemos, né? Nos pote 6, pote 11, nas vasilhinhas de plástico, litro descartável, né? Algumas mudas, põe assim. E as plantas pra vender, a gente já põe nos vasinhos corretamente, né, gente? Aí, mostrando aí pra vocês nossa mesinha de trabalho, algumas mudinhas, olha, gente, pra vocês vejam. A maioria folhagem, cactos, algumas suculentas, aí o resto de adubo que eu usei pra terra. Aí, mostrando algumas plantinhas em volta, algumas mudas que estão no chão. Olha pra vocês verem, eu fiz, eu acho, umas 4, 5 bandejas dessas de pote 6, que é 15 unidades cada uma, né? Nós estamos fazendo bastante mudinhas, né? Olha pra vocês verem aí embaixo, tá uma bagunçazinha, mas com o tempo eu vou organizar, né? Porque a gente tá arrumando a estufa ainda, né? E tá com muita planta e pouco espaço pra colocar, gente. E muita muda pra fazer. E tá sem vaso pra colocar. Precisa de vasos grandes, gente, tá tendo mais e é vaso pequeno, né? E aí tem que ficar esperando uma boa promoção pra tá comprando vasos grandes, né? Pra gente tá fazendo as mudas das folhagens, né? Que principalmente elas são as mais, que a gente mais gasta, né? Que é os vasos grandes. Ali tinha só um balde, dois baldes e um vaso grande, um vaso menor e dois pré-vasos. Que aí eu acabei plantando, né? Essa folhagem tá ardendo um pré-vaso. Aí pra vocês verem, ó, lá no balde tá cheio de folhagem pra plantar. E é desse jeito, gente. A gente planta um pouco, espera, planta mais um pouco. Agora eu tô mostrando pra vocês. Tudo organizado na estufa de cima. Olha pra vocês verem. Aí as plantas de vendas, né? Que a gente deixou aí na estufa de cima. Coração embaranhado, algumas folhagens. Olha pra vocês verem. Tá um pouco bagunçadinho ainda, mas tá mais tranquilo, né? Rabo de macaco, ele já tá vendido. Vamos estragar terça-feira pra cliente. Olha, gente. Várias e várias plantas pra vender. Suculentas, cactos. Bastante folhagem, rosa do deserto. Olha pra vocês verem. Essa aí é uma vermelhinha. Tá soltando botões de novo, gente. E aí mostrando mais folhagens pra vocês. Na nossa varandinha de cá, o cactos. As plantas na cuia. Mostrando um pouquinho, um pouquinho de cada coisa pra vocês. Desde já, vai deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal. Ativando o sininho pra não perder nenhuma notificação. Siga no Instagram, arroba floricultura, enderline liro do vale. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.